Para o próximo assunto do nosso Morning Show, eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que viralizou a semana passada, em que o apresentador Silvio Santos entrevista a Ava Simões, que é campeã do concurso Miss Transstar Internacional de 2019. No quadro Não Erre a Letra, o Silvio disse o seguinte, ó, você nasceu menino, por qualquer razão que eu desconheço, você se convenceu de que não era um menino. E aí você recorreu aos médicos, recorreu à ciência e a ciência fez com que você deixasse de ser menino e passasse a ser menina. E as pessoas que hoje fizeram isso são chamadas de transexuais, quer dizer, transferiram o sexo, como o nome está dizendo. E também pode nascer menina e querer ser menino. A Ava Simões respondeu dizendo, correto, eu posso dizer que eu passei a ser mais feliz. E aí o Silvio foi lá e ainda disse o seguinte, está certo, por que não? Se você nasce menino, os anos passam e você se sente uma menina, você está sofrendo. Então, se você quer se livrar desse sofrimento e se a ciência permite, você faz a transformação e seja feliz. Bom, esse vídeo viralizou a comunidade trans, em sua maioria nas redes sociais, pelo menos, apoiou ali essa fala do Silvio Santos, achou a fala importante, né? Porque o Silvio Santos até normalmente pisa um pouco na bola nessas áreas. E aí a gente teve um perfil no Twitter do Guilherme M, que relembrou, inclusive, que o Silvio, que agora estava sendo exaltado por muitos, por essa forma em que ele explicou a transexualidade, sempre recebeu pessoas trans em seus programas, desde a década de 80. E foi aí que começou um grande debate, não só dessa pessoa no Twitter, como outras pessoas que também se envolveram no debate, com a Linda Quebrada, que participou do Big Brother, então todo mundo sabe também que é uma mulher trans. Então, ela disse o seguinte, ó. Mas é também o mesmo Silvio que constrange e debocha a Roberta Close. Ele, como tantos outros meios de comunicação, que devem desculpas pelo desserviço e pela contribuição assídua em desumanizar e atuar com tanto gosto na manutenção da violência e da dor. A Lynn fez outros tweets, eu vou trazer alguns outros aqui. Na verdade, ela respondeu a várias pessoas. Ela disse o seguinte, mais uma vez digo, não é sobre o Silvio, mas também é. Antes de tudo, falo da instituição televisiva que trabalhou muito bem e por muito tempo para a manutenção do espetáculo violento de nos ferir enquanto riam. Aí ela até coloca ali, que é uma conversa muito extensa e tal, e ela fecha uma das conversas dizendo assim, acredito e sinto que é necessário que não só ele, mas tanto os profissionais da comunicação percebam o esforço sistemático na criação de um imaginário social em rede nacional que trabalhou muito bem para que rissem diante do espetáculo traumático de nos ferir e desumanizar enquanto riam. Zoe Martínez, você acha que a Linda Quebrada tem um ponto aí? Ou, enfim, foi uma questão aí de querer... Ela me lembra um pouco a Juliette, na questão desse vitimismo, dessa militância que não descansa. O Silvio Santos é um ícone da comunicação brasileira e até os próprios lacradores estão do lado do Silvio. Não vem motivo para essas falas, essa lacração, essa tentativa de lacração da Lin. O Silvio, Paulinha, ele é de outra geração. Ele vem de uma geração que naquela época que ela falou, dos anos 80, que ela gravava esses programas e fazia piada, era uma geração que achava engraçado várias coisas, que hoje a sociedade, uma parte da sociedade, mimicenta, acredita que é preconceito, que não tem graça. Então, a nossa sociedade atual é muito mimicenta. O Silvio, apesar de ter uma audiência conservadora, porque a grande parte que assiste os programas do ECVT, é um público conservador, ele sempre recebeu essas pessoas. Nunca destratou ninguém, fez... Pode ter feito piadas nos anos 80, nos anos 80. É, nos anos 80. Pelo amor de Deus. Ok, naquela época as pessoas achavam engraçado isso, sabe? A geração mudou, mudou, agora é tudo um sentimentalismo, agora é tudo uma ofensa. O que essa menina quer é lacrar. Só que eu tiro, eu saio pela culatra, porque até os próprios lacradores, uma parte deles, estão achando que é besteira ela tirar coisa lá dos anos 80 e vir jogar agora na cara e que o Silvio tem que se desculpar e que os outros apresentadores daquela época que fazem a mesma coisa tem que se desculpar. Ah, faça-me um favor. A única forma que você, Lin, tem de aparecer e da gente comentar de você aqui e nessas horas sair de você e a tua amiga Juliette na hora da lacração aí, tentando sempre se vitimizar. As pessoas estão cansadas disso, minha gente. Muito disco, muito disco. Adri, você acha que o Silvio passou por uma curva de aprendizado em relação à transexualidade e aí até por isso ele fez essa fala? Você acha que... Porque o Silvio, ele recebe muitas críticas, às vezes, né? Não dos anos 80, por coisas que ele fala recentemente, né? Ele tem vários lugares ali em que a gente acaba repercutindo aqui no Morning em relação até à sexualidade. Você acha que ele está numa curva de aprendizado ou você acha que ele também se curvou a esse politicamente correto e está querendo livrar a barra, digamos assim? Ser um Silvio mais aceito pelo mercado da publicidade que, como você disse, sempre está do lado da lacração? Veja bem, aprendizagem, todos nós aprendemos alguma coisa. Mas eu acho que o combate ao preconceito, combate a qualquer tipo de discriminação é interessante. Agora, o problema é quando o combate ao preconceito e à discriminação se volta contra aquele que é acusado de ter preconceito em tudo e qualquer coisa. O Silvio sempre foi galhofeiro, sempre foi brincalhão, sempre foi um homem polêmico, irreverente e se transformou no Silvio Santos exatamente por causa dessa irreverência. Agora, estabelecer por causa de uma piada dos anos 80 que o homem é opressor e preconceituoso e deve desculpas a toda a comunidade, aí é um exagero. Nos anos 80, ele realmente fazia piadas com pessoas transexuais, gays ou coisa do tipo. E a própria Roberta Close, que foi o caso que a Linda Quebrada mencionou, ria dessas piadas. Agora, a gente pode fazer uma comparação. Os tempos são melhores hoje ou antes? Tudo bem, eu acredito e sempre teve e ainda há preconceito com população transexual. Mas você fazer algum tipo de brincadeira com a questão de um homem se transformar em uma mulher ou uma mulher se transformar em um homem, eu não acho que é tão ofensivo assim. Ou seja, o Silvio Santos se colocava, e é o primeiro que se colocou, a receber a população transexual de maneira explícita na televisão nos anos 80. Não foi só a Roberta Close. Vários transexuais, vários travestis, várias pessoas transformistas passavam por ali. Eu sou velho, a Paulinha também é idosa como eu, a gente deve se lembrar do quadro dos transformistas que o Silvio Santos recebia, com o tom de humor, ironia. Humor e ironia que o Silvio Santos trata a todos. Eu lembro daquela frase do W.C. Wells, eu odeio todo mundo igual. E o Silvio Santos não odeia ninguém, mas ele faz brincadeiras, às vezes um pouco mais ácidas, mais incisivas, com todo mundo igual. Brancos, negros, mulheres, homens. Se você perceber, todas as pessoas, ele faz brincadeiras ácidas. O problema do vitimismo identitário que existe hoje é que você não pode fazer brincadeira nenhuma com um determinado grupo porque você é considerado racista, homofóbico, coisa do tipo. Se você falar de um anão, pode. Se você falar de um velho, sei lá, um velho, pode também. O etarismo também está difundido. Agora, qualquer coisa que se fale em relação a um homem que quer ser mulher ou a uma pessoa que tem uma sexualidade homossexual, aí você não pode falar rigorosamente nada. Então, assim, tudo bem, existe o combate ao preconceito, existem, claro, exageros na forma de humor com que você trata determinada pessoa, mas você coibir toda a forma de humor, toda a forma de gracejo, toda a forma de humor que aproxima as pessoas que brincam com a condição humana como preconceito, isso é exatamente um preconceito pelo avesso. Imagine se todo mundo fosse se comportar da maneira que a Linda Quebrada quer. Todo mundo vai virar um robô automatizado. E aí, por último, last but not least, Linda Quebrada, no momento em que Silvio Santos faz um elogio à possibilidade de liberdade sexual de uma pessoa realmente ter, sofrer a disforia de gênero e querer se transformar numa menina, você fazer uma coisa dessa de remeter a uma piada que o cara fez em 1900 e bolinha com a Roberta Close, que aceitou essa piada de maneira completamente complacente em outros tempos, isso é pura mesquinharia. Preconceito, meu bem, é o seu. Agora, Guga Noblá, Guga, quero saber se você acha que a Lynn tem um ponto nessa questão do papel da televisão retratando a sexualidade como um lugar ali de troça e de piada, às custas da dor das pessoas da comunidade. Ela tem um ponto, de fato, como disse Zoe e Adrílis, e o Adrílis agora falou no final, faltou timing, né? O Silvio Santos, o momento que ele, enfim, faz um comentário que a gente não sabe se foi calculado ou se foi uma coisa que realmente partiu ali da emoção, do coração, mas que faz um comentário a favor da inclusão, respeitando a transexualidade, falando que deve se aceitar. Nesse não é o momento, não é o timing certo para você ir lá criticá-lo. Porque, de fato, se você for ver no passado a televisão, não só o Silvio Santos, a televisão, a sociedade brasileira, né? Porque a televisão reflete a sociedade, ela tratava com muito galhofa esse tema. E o Silvio Santos, quando levava transexuais, travestis para o programa dele, que eu também assistia quando eu era criança, não era no intuito, obviamente, de promover a aceitação deles. É porque dava ibope, era uma coisa que as pessoas viam como polêmica, como extravagante. Então, ele gostava de levar aquilo ali pelo sensacionalismo mesmo, para conseguir um ibope fácil. Óbvio que ele não fazia aquilo para quebrar paradigma, para criar aceitação. Mas agora, e ninguém fazia naquela época, não só ele. A televisão não fazia, de fato, ali tem esse ponto. Agora, isso foi na década de 80. A sociedade se transformou e o Silvio Santos, pelo jeito, está querendo se transformar finalmente. É muito bom esse comentário que ele fez. É um comentário que parte de alguém que tem muita influência. Então, no momento que alguém que tem esse poder de influência vai lá e se coloca a favor do grupo que ela representa, eu acho que não é o momento de partirem para criticá-lo. Óbvio que não é, faltou timing. Mas, de fato, a televisão criou um estigma, criou um estereótipo, ajudou também a criar um preconceito, uma imagem espalhafatosa, uma imagem que não condiz com o comportamento muitas vezes da pessoa. É uma imagem estereotipada, mas esse estereótipo está sendo vencido, inclusive, graças ao tempo, graças à informação, inclusive pelo Silvio Santos. É isso.